Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no Mais Opção Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês aqui como configurar o controle IBH Que tá sendo usado agora no celular né, pra jogar alguns jogos E eu vim aqui ensinar vocês aqui como você vai fazer pra configurar esse controle, certo? E desde já eu quero pedir a você que se inscreva no canal aí, dê um gostei ou não gostei Que assim a gente vai nadando de braçada e ajudando vocês aí com algumas orientações aí de alguns conteúdos aí O canal aqui é bem variado galera, então vamos lá né, desde já Olha só, vou falar pra vocês aí que vocês tem que baixar esse aplicativo aqui galera ó Panda Game Pad Tá galera, é um aplicativo que não é de graça Esse aplicativo ele é pago Tá, sinto muito informar pra vocês Que ele é pago Deixa eu ver aqui ó Vamos lá Tá vendo aqui galera ó Eu paguei 12 reais Alguns comentários aqui que O pessoal reclamou dizendo que travava O meu não trava, tá galera Não trava Funciona direitinho Tá vendo aqui galera, tem aqui ó O único problema é ter que fazer ativação pelo computador Já vou falar sobre isso com vocês também O meu não trava, aplicativo show de bola Mapeia direitinho, você coloca os botões e ele fica lá Então vamos lá a esta reclamação que acabamos de ver aqui O único problema galera, chato é que você tem que ativar ele no computador O meu não acontece sempre Já fiquei 3 dias sem usar, fui usar e ele tava ativado ainda Mas se você ficar sem usar durante um tempo aí Não sei te dizer com precisão quanto tempo Ele desativa e você tem que ir até o computador e ativar de novo Não entendi qual foi o motivo, razão, circunstância Mas os desenvolvedores fizeram isso Por que não sei Até deixei uma reclamação também no Google No Play Store lá a respeito disso aí Vamos esperar e responder né Vamos lá galera O que que acontece Você vai ter que abrir o aplicativo Por esse aplicativo No caso o seu jogo Call of Duty, o PUBG Por esse aplicativo Antes galera Se usava o Octapu Acho que é Octapu Se não me engano Octapu Negócio sim Mais ou menos isso daí Mas Não tem como mais usar de graça Tem que pagar galera Não tem jeito Eu consegui pagar Eu tenho até um aplicativo Que você não precisa pagar Mas eu vou fazer esse vídeo mais tarde Tá Vou fazer um vídeo pedindo Vou mostrar pra vocês como é que ele ativa Como é que faz pra poder Ativar esse aplicativo aqui pelo computador E vice-versa galera A minha O meu Ipega Que eu acho que se fala assim né galera Que tem um assento ali É esse aqui galera Que eu comprei Olha só Tá Ele é uma versão aqui É 9076 Tá PG 976 Tá Gostei galera De jogar com ele Tá Só Que você que tá acostumado a jogar pelo celular Sai daí filho Pelo amor de Deus Me ajuda Jogar pelo celular Você vai sentir diferença Na sensibilidade Daqui ó Tá Fica mais sensível Você vai ter que fazer a configuração lá Do seu controle No Lá no aplicativo No jogo Tá E Pra você Conectar Ele através do bluetooth No seu celular Você clica aqui ó Rapaz O negócio não quer Vamos lá Isso Parece que agora vai ficar Bonito Isso ali ó Android Você vai apertar esses dois aqui Quando ele ligar Ele vai procurar Vai ligar o Vai procurar o seu bluetooth Do seu celular Pra se conectar O meu galera Eu liguei E apertei só aqui Eu A maioria das pessoas dizem Que consegue conectar sim Eu não Só liguei aqui Apertei aqui no Android Que não quer Não quer mesmo né Agora sim Focou Tá vendo Apertei só aqui no Android Ele Conectou rápido Foi rápido Até fiquei Achei estranho Mas se você não conseguir Fazendo que nem eu Você aperta os dois Que ele vai achar O seu celular Né Olha só Você liga o bluetooth Ligou o bluetooth Até que já configurado É Vou ligar ele Ligando o O joinstick Vou pedir pra conectar Vou pedir pra conectar Né Deixa eu ver aqui Se eu vou conseguir conectar Logo agora Vai me fazer Passar vergonha Né Desculpa Desculpa aí galera O whatsapp Toda hora Tá chamando Que esse aqui É meu Meu telefone De trabalho E Já viu né Toda hora Toca Toda hora Chama Né E a gente Tá sempre Tranquilo Eu liguei aqui Sem querer A gente tem que ficar Sempre ligado No celular Não da bobeira Né Vou esperar Quando é que tá aqui Tá vendo Conectou Galera Deixa eu olhar Pra vocês poderem ver Tá Conectado Rapaz O negócio Não quer focar Nem por nada Conectado Desculpa galera O vídeo é tudo aqui Ao vivo Tô fazendo Tá ó Conectado Você vai ter que abrir O seu jogo Por esse aplicativo Lembrando tá Panda Gamepad Tá Se o círculo tá Um atido no fundo De algum barulho É meus filhos aqui O cachorro latindo lá fora Então Os vizinhos Devem contar Um grito aqui também Mas Tudo tranquilo Vamos lá galera O que interessa né É a caixa dele Vem falando em inglês Uma nova Vem falando em japonês Chinês Mas A gente tá aqui Pra poder ajudar vocês Assim como eu fui ajudar Eu também quero ajudar vocês Vamos lá Eu vou tentar Galera Abrir aqui O Pubig Por que? O Pubig Ele tem como você Fazer lá um Você abrir O jogo É como se fosse um cenário De teste né Que Você vai lá Entra no modo teste Lá dele Do Pubig E joga Não é bem essa palavra Que eu não me lembro agora Como é que fala Mas fica mais fácil Pra mostrar pra vocês Porque se eu entrar Pelo Call of Duty Eu vou ter que ficar perdendo lá E vai ficar saindo fora do ar E a gente vai acabar Galera se inscreve no canal Aqui também Não Eu não quero Só quero só Tá vendo galera Olha só Eu tenho até um cara Com arma aqui De cueca Que já Que eu já Andei fazendo alguns Alguns vídeos E Acabei de ter esquecendo De Fazendo alguns vídeos Aqui E Deixei o cara De cueca Ele não botei nada no cara Galera Um controle Assim show Gostei de jogar Através dele Eu jogo mais pelo celular Mas Eu gostei de jogar Através dele E Funciona direitinho Tem gente que reclama Diz que trava E tal O meu não trava Galera Tá O aplicativo Não tá travando Não sei É De Quem falou que trava Essas coisas assim Mas o meu não trava Galera Então vamos lá Vamos aqui já Só que eu acho que eu dei mole Vamos ver se eu consigo Sair disso aqui Pra Fazer o jogo Demo aqui pra vocês Senão nós vamos Ficar aqui Tomando pau aqui E E jogando Gente Tá saindo galera Galera Se ficar muito grande aqui Vocês me desculpem Mas É por uma boa causa Né É por uma boa causa Pra poder Ensinar vocês Missões Eu não quero nada disso aqui Tudo aqui Bonitinho Tá vendo galera Tem esse pandazinho Aqui em cima Aqui ó É com ele Que nós vamos mexer É ele que nós vamos usar Tá Através desse pandazinho Que nós vamos começar A editar Os botões aqui na tela Do seu celular Pra você poder Ficar tranquilo aí Né Por que que não tá entrando aqui Tá demorando pra caraca Eu tô clicando Nesse mundo aqui Negócio Que eu hein Acontecendo Vendo aí Meu filho A gente vai entrar Nessa opção aqui ó De treino Tá escrito aqui Eu não falo inglês Tá galera Parece que é isso Training Drega mais ou menos assim Então nós vamos entrar aqui Nessa versão aqui De teste Só pra gente poder É Tá aí É Mostrando Uma configuração rápida Tá Pra vocês Pra vocês poder Fazer a configuração Do IP Galá de vocês E ficar tranquilo Através do panda Gamepad Agora se inscreve no canal aí Se inscreve no canal aí Dá um gostei aí Deixe seu comentário Porque Aqui é bem variado Aqui a gente procura Fazer vídeo de tudo Desde Computador Celular A gente procura Fazer de tudo Configurações E tem mais vídeos aí Depois eu vou fazer Um vídeo aí Mostrando como é que faz Pra projetivar Ele no computador E um vídeo Do aplicativo Que eu disse pra vocês Que não precisa pagar Mas ele é todo Em Acho que é chinês Mas Dá pra vocês Configurado legal Aqui na Na aula Aqui eu vou mostrar A vocês como é que faz Pra poder configurar ele Olha só galera Então vamos lá Primeiramente Você vai pegar Esse Pandazinho Vou lembrar vocês Também de uma coisa aqui Galera Daqui a pouco Vai clicar em cima Do panda Vocês vão vir Em cima aqui Do símbolo De mais Tá Ó o whatsapp Ó Ai Sim De mais Tá Tem a posição Do botão O analógico Esquerdo O analógico Direito Parece que Esse left Aqui Ele é esquerdo E eu acho Que é Height Height Então assim Ele é direito Galera Então nós vamos Pegar o analógico Aqui ó Left Aqui ó E vamos Colocar ele em cima Desse analógico Aqui ó Você vai diminuir Ele Pra poder Colocar ele aqui Cima Ó E o tiro Cantando Ó Colocou ele aqui Cima galera O Um do analógico O seu boneco Já vai mexer Tá vendo Tô fazendo isso Aqui ó Ó o bagulho Ó Ó Do joint stick Tá Já vai mexer Você vai vir no panda Aqui de novo Vai vir em cima Do símbolo de mais E eu Clicar em cima Do outro Analógico Opa Vai arrastar ele Bota mais ou menos Nessa posição aqui Galera ó Tá Mais ou menos Essa posição aqui Ó Tá Vou mandar aqui Ok Ver se tá funcionando Ó Olha só Hum Já estamos Funcionando E configurando Aí galera Na questão dos botões Vocês vão configurar Da maneira Que vocês Gostam de jogar Aí no controle De vocês Simbolozinho demais Clicou em cima Aí posição do botão Clicou em cima Aqui da posição Já apareceu aqui ó Um botão aqui ó Que que você vai fazer Vai colocar em cima E vai Apertar O que você gosta De usar Para socar Ou dar tiro Né galera Então Eu vou colocar aqui O meu na minha No meu joint stick Tá aqui B Que é o botão direito O primeiro botão Direito Por cima Do joint stick Vou clicar em cima dele Vai entrar ali ó RB Então Vou pegar aqui também Apertar de novo Posição do botão Vou vir aqui Colocar em cima Do outro Soquinho aqui ó Show de bola Ó E vou botar RB de novo Show Os dois botões ali Já estão Configurados E eu vou apertar em cima Ver se tá funcionando Ó Aí galera ó Ó Ó Olha que maneiro Ó Show de bola E semelhantemente Você vai vir aqui No botãozinho De mais Vai posição de botão Vai trazer um Deixa eu ver aqui ó Um, dois, três Vai tirar aqui ó Um Mais um Né Esse botão de abaixar Esse botão aqui ó É o de pular O de pular aqui no meu botão No meu joint stick Eu costumo Opa Eu costumo usar O A Né O botão ele vem em forma de cruz Aqui no meu joint stick Tá XYBA O A É o de baixo pra cima E eu vou clicar em cima do A Ele vai aparecer ali Esse outro botão aqui Eu vou fazer Como se ele fosse O botão de Abaixar no chão E eu vou colocar ele Como B E esse outro botão Que eu vou colocar aqui agora Pois a som do botão Onde tem esse Azinho É você Ajoelhar no chão Certo? E eu vou colocar ele Como X Beleza? Vamos agora fazer O teste aqui Vamos botar aqui nesse Sinalzinho de OK Dá pra você também galera Espera aí Depois eu falo isso OK Vamos lá Ver se ficou certinho Bonitinho Direitinho Ó Soco Soco RB A Pulou Ó Show de bola galera A Y Agachou Levantou Agachou Show de bola B Deitou no chão Fácil, fácil galera Tá vendo? Configurar Analógico Funcionando Ó Show de bola Olha só Ó Vou vir aqui Ó Cadê Cadê as armas? Cadê as armas? Opa Cadê as minhas armas? Subi em cima Tá vendo aí galera Olha só Tá vendo aí galera? Hum Hum Tudo funcionando Subiu Desceu Deitou Levantou X Agachou Ó Analógico Ó Joystick Ó Da direita Girando a tela E o outro Movimentando Seu Boneco Olha só Tá vendo? Botou no bolso Vamos lá Vamos continuar Galera Show de bola Né? Já tá tudo configurado Direitinho Galera Então O que é que você vai fazer Aqui Você pode fazer Aqui você pode Ó Vamos lá Não Não é que não Aqui galera Você pode Colocar o botão Mais transparente Conforme ele não apareça Na tela Deu ok aqui Ó Sumiu Mas vai estar Configurado Tá? Ó Ou você pode Colocar ele Visível Na sua tela Ó Tá vendo galera? Tinha um cara Me olhando Me emboladão Né? Só até voado Olha ele ali Deixa eu dar um soco Nele pra ele poder Ficar ligado Vê se ele acorda Vem pra de mano Compadre Ó Ó Tá vendo? Funcionando Funcionando Pulou Baixei Deitei no chão Ó Levantei Pulei Show galera Aí os botões Vão ficar visível Aqui na tela Ou você pode tirar Eu costumo jogar assim Sem aparecer Na tela Tá funcionando Tá funcionando Legal Ó Fica normal Tranquilo E calmo Então galera Vamos lá Lembrando Sempre que você For fazer Alguma configuração Ou editar Algum botão Tem que apertar Em cima do pandinho Que fica ali em cima Escondido Transparente E fazer A sua edição Tá Ó Isso aqui Eu não sei É sensibilidade Tá vendo galera Então deixa Onde é que tava Show de bola Configurou Apertou aqui Foi Vamos lá Lembrando galera Posição de botão Pra você configurar Os botões R, B, A Posição de botão Analógico Eu acho que se fala assim Galera Left É o da esquerda É Acho que é isso aí galera Higget Um negócio desse aí Da direita Galera Bota Um em cima Do outro analógico Aonde você vai Movimentar O seu boneco E o outro Bota mais ou menos Aqui É o que pode ser Em outro lugar Desde que funcione Mas Eu costumo Colocar Aqui Pra poder ficar Legalzinho Fica legalzinho Não atrapalha em nada Pode tirar a transparência Dos botões Ou deixar eles visíveis Tá galera E assim nós vamos Tem várias coisas Tá vendo Aí aqui galera Eu não sei como é que funciona Porque eu não mexi Tô dando pra vocês O básico Tá Deu ok Ó Tudo funcionando Corretamente Ó Ó Show Pulou Ó Deita no chão Levantou Ó Ó Galera Aqui dá pra você fazer Tudo certinho Tranquilo Calmo Não entra na correria Galera Faz aí a tua configuração O negócio é você jogar E o jogo funcionar Ó Tudo de boa galera Olha só Show Galera Curte o canal aí Tô mexendo Tô mexendo pra vocês Verem que Não Saiu nada Não tirou nada Não desconfigurou nada Que não agarra Não trava Ó Tá ó Ó Olha só Tá vendo aí Por isso que eu tô jogando Pra vocês podem ver que não trava Que não agarra Ó Curte o canal aí galera Se inscreve no canal Eu sempre procuro Fazer vídeos aqui Pra poder ajudar vocês aí Assim como eu sou ajudado Eu sempre falo isso Tá Então ó Não desconfigurou nada Tá galera Só vocês pegar aí E fazer certinho Da maneira que foi dito aqui Que vai dar tudo certo Tá Não vai dar nada de errado Aí vocês vão jogar E vai ficar Pô Tem um cara cheirando Pra cá Deixa eu sair daqui Nossa Que dando um barulhão danado Tá galera Se inscreve no canal Desculpa aí pelo vídeo Ser simples Mas Com objetividade Né Aí você vai Falar assim E se eu gostar Não jogo esse jogo Eu Eu gosto de jogar O outro jogo Qual jogo Call of Duty Galera A mesma coisa Não muda nada Nada Já tem Tem uns botões aqui Preconfigurados Que eu acho que foi Até eu mesmo Que configurei É Não muda nada Não muda nada Não Foi o que eu configurei não Tá muito Ó Tá vendo Já tem até Sai daí Já tem até Uma pré-configuração Tá tudo Sabe Pé-configurado Só que Vamos aqui tirar Também Vai ficar bem grande Esse vídeo aqui Galera Mas É por uma boa Causa né Tem 22 minutos Vamos tirar Isso aqui tudo Lembrando Galera Tem pessoas Que dizem Que eles Estão banindo Quem joga Com o jogo Com o joystick E eu não sei Te dizer Que nunca me baniram Graças a Deus Mas Eu até parei De jogar com ele Parei Tô jogando agora Mais mesmo Pelo celular Direto Sem Usar o joystick Mas Tem gente que prefere E Lembrando que Vai ficar bem sensível Ó Até mexendo aqui já Ó Vai ficar bem sensível Vai ficar bem sensível Galera Bem sensível Você vai virar o boneco O boneco Tem hora que vai virar demais Até você pegar o jeito ali Pegar a forma certinha De A manha do gato ali O pulo do gato De fazer as configurações ali De fazer Configuração Você jogar Vai ficar meio Meio complicado Tá Mas Funciona Não trava Tá Aplicativo É Panda Tá Gamepad Paga lá 12 reais Que custa esse aplicativo Não é de graça Vou depois fazer Com o aplicativo Que Eu achei aqui Que Você não paga Tá Mas Enquanto isso Você vai Se você puder Eu preferi Fazer pelo Panda Porque eu achei Muito mais rápido E prático O outro é tudo em chinês E Até se configurar Vou passar pra vocês Mas eu preferi Pelo Panda É O Panda 100% Não entendi a forma De ficar ativando Toda hora Aquele de botada Que eu não entendi Isso também pelo computador Muita gente tá reclamando Não entendeu Mas galera É É um bom aplicativo Não tenho nada a reclamar Supriu aquilo que eu precisava Não me deixa na mão Tá sempre funcionando direitinho E de resto Só jogar Vou esperar aqui Carregar aqui o Call of Duty Pra poder Bora lá Acabou de carregar aqui galera Ó Vamos entrar Vou perder o jogo De repente vai parar Vai dizer que Vou ser desconectado Porque tem muito tempo Que eu não se mexo Mas É pra poder Vocês poderem ver Que é fácil Configurar também Ó Iniciou Tem Tem nada de muito Mistério Nisso aqui não Tem nada de muita coisa Fácil Fácil Vamos esperar aqui 200 inscritos Tá 200 inscritos aí Canal é novo Não muito novo Deu um ano se não me engano Mas Caminhando em rumo aí Vamos lá galera Mesma coisa Ó Aí já tá até configurado Deixa eu ver aqui Tentar baixar que eu não tô conseguindo não galera Tá meio que configurado Vamos lá galera Vamos configurar Você vai vir em cima do panda Apertou aqui no pandinha Você vai vir no mais Analógico Left É o analógico Você vai vir botar aqui em cima Aqui na direita Na esquerda Diminuiu Ó Diminuiu Bota bem em cima galera Ó Botou bem em cima Ó Já tava meio que Bem configurado mais ó Só não tava rodando O de Ó Tá vendo Ele não tá Rodando a tela Vamos vir aqui no panda de novo Em cima do x Analógico Aparece que aquele nome aí Que eu não sei falar Apertou aqui Colocou aqui nesse canto De cá Ok Botou Ó Ó Funcionou Show Ó Tela rodando Boneco se movimentando Hum Daqui a pouco Vou me dar um tiro na cabeça Escolhendo só Boneco se movimentando Beleza Vamos lá agora Adicionar os botões Mais Botão de posição de botão Ó Vai colocar em cima da balinha E vai apertar o que você quer Que atire Eu vou apertar aqui O RB Se você quiser o X Ou o que você quiser Você aperta ó Apertou RB Entrou o RB Show É Vou colocar todos os botões De uma vez galera Que depois fica mais fácil Mais um botão Vou adicionar a posição do botão Botar aqui pra recarregar Recarregar eu vou usar o X Beleza Ó Minha lenda me lambeu Toma Bate nele Vou atirar nele Não deu pra tirar Não deu tempo Pra recarregar Eu vou usar o X Show Vamos aqui de novo Aqui no No pandinha No pandinha Né Vamos lá Mais Posição de botão Pra pular Pra pular Eu vou colocar o B Vou colocar o B Pra pular Isso O B Botar o B Aqui eu já acostumei a usar assim Mais Posição de botão Pra agachar Pra agachar Eu vou colocar o A Pra agachar Show Aí eu vou ter que fazer de novo aqui galera Mais Posição de botão Vou trazer pra cá E vou colocar em cima dessa balinha aqui também Que é a mesma coisa O R O RB Show Aí você viu que aparece uma facinha Que sempre que o boneco chega perto Ó Ela aparece por aqui Você tem que pegar a altura dela certa Eu vou colocar aqui O LB Que é o do lado esquerdo Né Então galera Vamos lá Posição de botão A Aqui É um Como se fosse um Uma arma Segundária Que ela carrega e aparece O que que eu vou fazer Vou colocar aqui Como RT Pra que Quando eu apertar ela vai aparecer Vamos ver se configurou direitinho galera Vamos lá Ó Pra cima deles então Ó Tá vendo aqui Fica bem sensível galera Olha só Fica bem sensível Você fica meio perdido Polando Vamos lá Um já foi Carregou Show Polou Agachou Deitou no chão Levantou Show Ó RT Aí Olha só Que show de bola Olha só Aí ó Fica bem sensível Cara Olha só Deixa eu controlar Esse cara É ruim também Igual eu Viu galera É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aí Tá Faço do jeito de vocês aí Porque Vale muito a pena Tá galera Vou sair do jogo aqui Vou perder mesmo Vou sair aqui do jogo aqui Pra poder Finalizar esse vídeo né Galera Essa videoaula Olha só Já ativado Tudo certinho galera Ó Consegui Daqui Também controla Conectado Se inscreve no canal Galera Melhor opção aí Galera Dá um gostei aí Pra gente poder Continuar trazendo sempre Vídeos aí Pra poder Ajudar vocês Como eu também Tô sendo ajudado Valeu galera Deus abençoe vocês Todos aí